Se eu vou buscar a K-drop, ele vai morrer. Iuuuuuhuu! Desgraaaaaa-a-a! Eeeeeeuuu, dói! Nossa! Eu pego games original! Oi, mano! Você manja do fraudeado? Não faz nada agora, né? Oi? Você manja do fraudeado? Ficou calado! Meu, mano, você só ri, né, Thiago? Tem que ver se sabe limpar o maçarico, né, mano? Sai, mano! Aí, Anny! Oi! Meu Deus! Rotei 50 reais hoje, mano! Roubou? O que é isso, mano? Chamar o ProEdge, cadê o capitão aí? O capitão não, o sargento! ProEdge! Ô, vai pular fulgão! Chamar o sargento! Pra ser direto, sargento tá na live aí, só não fala nada! Eu tô de esconder, tá? Tô por três dias aqui só, né? Olha lá pra você lá na live lá, ó! Tem um squad! O comando lá, ó! Nu! Tem... Muitos squads aqui! Vixe, tem só um squad! Nu, mano, tem quatro squads aqui! Três, cinco squads? Rolou? Sim, tá! O jogo tudo tá aqui, mano! Tem dois squads aqui! Meu Deus! Pô, mano, eu caio bem aqui atrás, mano! Não tem arma! Misericórdia, eu vou morrer, mano! Pô, se tiver duas armas aí, dá uma pra mim e uma! Pô, mano! Vou achar uma panela! Vou pegar uma panela! Vou pegar uma panela! Vamos aqui embaixo! Calma, calma! Calma, lá! Cadê a panela? A manizante! Já peguei um, mano! Um M4! Um M4 não! Não, eu já tô com um M4 ainda! Mano, eu deitei um ali, ó! Um dois, um M4! Deitei dois! Analisei! Uhul, mano, que massacre, mano! Pô, a bala acabou, mano! Peguei lá, eu caí de lá, pelo amor de Deus. Pô, mas eu derrubei em três. Ali, ali, ó. O cara aqui, mano. Vai levantar o cara aqui atrás da casa aqui, porra. Ai, meu Deus, se eu fizer, meu Deus. Olha os caras favoráveis. Olha o carro, olha o carro. Ah, um tucu-tucu. Ai, ele me atropelou. Meu Deus do céu, mano. Eu fui morto por um tucu-tucu, mano. Eu tô sem bala, mano. Pra quem tem estrela ali, ó. Pra quem tem estrela aí. É eu, já peguei. Mano, eu tô sem pensão. Pera aí, Daniel. Já derrubei, já derrubei. Mano, que massacre que nós fez aqui, mano. Mano, eu nunca joguei com essa arma, mano. Nunca joguei com essa arma. Mano, como é que é o nome dela? SVD? Como é que chama? SVD, não? Sei lá o nome dessa porra. Não, é... É... SZI, a Beth, é essa. Beth, é essa. Mano, eu não tava achando ninguém, velho. Vocês que acharam todo mundo. Mano, tu tava com mochila. Seu vagabundo, eu te ocupei. Três, velho. É, mano, eu tava com uma três que eu já caí em cima dela. Ah, me der, salve aí, cara. Só pra trabalhar agora. Eu também preciso. Ó o cara lá atrás, mano. Mano, eu dei um headshot nele. Tá ali dentro do galpão, sozinho lá, ó. Dois. Ó, tem um de sniper lá, mano. Tem três lá, deu. Cuidado aí, cuidado aí. Vamos finalizar, finalizar. Finalizou, boa, mano. Valeu aí pela contenção aí, time. Eu tô aqui pela direita. É, que eu já estou de vasco. O último é completo não. Eu tô de vasco. Alguém tem kit aí? Fazer uma gracinha aí. Eu tenho aqui, ó. Tá vendo aí, Tomatinho? Ele tá aqui, ele tá aqui. Tá aqui? Pô, mano. Pô, tem arma ali. Não tem que saber. Não, não, mano. O bichinho tá chorando. Correu, correu. O bichinho já tá chorando já. A famosa feijão BSS, ela mesma. Ó, levei, foi três um feijãozinho, cês viram? Ó ele ali, ó ele ali. Tá bem? Ele correndo aqui, ó. É de bala. Vintei. Ó. Não abrileava, senhor. Não abrileava, senhor. Não abrileava, senhor. Fica o cabo, não. Que mais? Quando eu sei de um massacre, você é relógio. O que é que é que é que é? Ah, é? Ah, não, velho. Deixa essa bala aí pra mim, na moral. Peguei. Vocês mataram quantos aí? Tu fez que matou três ou matei dois? Matei um só, mano. Matei um também. Matei. Pede. Falta mais um. E o Slack Troll ficamos de vela, né, Slack? Pô, mandei feijão pra tu que é lá. Até perdei no terceiro kill ali, mano. Mano, esse cara vai estar por aqui, ó. Pena ele melhorar no poder. É o que? Esquadrão classe B? Fí, Fí. É. O que ele encontra é C. Tem dois, tem dois colete dois aqui nos aviões. Tem um design kit, mano. Toma a cuidar daí, hein, Ante, ó. Tô ligado. Tem um design aí, mano. Você acha que eu faço um pouco kill porque eu sou ruim? Aí. Não, até é bom. Não, não fez kill porque os cara fizeram uma cama. Não, é que eu... Eu jogo mais tempo aí. Eu jogo meio segurando e meio rushando. O que é isso, mano? Nossa, velho, cara. Ô, que é um capacete, mano? Eu tô ficando doidão, loot, né? Acho que ali tem, deixa eu ver aqui. Achei que tem um rabo. Ah, se tivesse já teria pegado. Não, não sei lá. Mano, esse cara tá por aqui, hein, Ninho? Eu quero. Vem cá aqui em mim, que eu vou... Já, já te dou. Pode pegar lá, aqui, já tô. Vou lá. Não, mano, não tem nada, tipo, de equipe nas armas, tá ligado? Tem uma boca 3 e uma coroia 1 só. Tem um colete 2 aqui, ó. Olha, que que a música parou? Esse YouTube tá me tirando. Ó, Tia, não consigo me esquecer. Eu tinha me trancado no gelo naquela partida lá. Que partida? Era um só pra nós ganhar, velho. Ah, aquela lá, né? É, que eu matei 9. Não lembro não. Não, Mikael, tem capacete 3 e a cor... Eu matei 9, aí tu matou 5, 4. Tô indo aí, ô, Josá. Se for nesse sentido, acabou começando aí. Olha, que dinheiro? O capa e... Nossa, aí foi humilde, hein? Foi humilde. Foi humilde, garoto. Tem o capa, tem o colete 3 aqui, mas também cagadinho. Mas já tô comendo. Não quero não, já tô. Já tô comendo. Ô, louco. Tem o cagadinho, mas tá melhor que o meu, ó. Caraca. Ô, galera, nem tava lendo os comentários. Deixa eu voltar a ler os comentários. SS, Mitora, GG, GG, GG. Vamos lembrar pra ele buscar... Esqueceu do você, hein? Ah... Como é que fala? A Groza. A Groza só é boa nesses jogos, né, mano? Ih, olha o carrinho da felicidade. Tuk-tuk, do amor. Mano, tá andando em cima do carrinho. Que isso? Pô, vou entrar ali e vou usar fogueira, hein, mano. Tô vendo que tá indo do outro lado. O outro lado? Entra aí. Tô vendo que tá indo do mesmo lado. Ô, Josá, tu viu andando em cima do carro? Não, mano. Tava em cima do carro, mandando. Nossa, só tem um de kit aqui, mano. Tá precisando. Olha aqui, ó. O 3 da felicidade aqui, ó. E tu, tu, amor? É o nome. Ah, dirigiu. Esse é o carro mais doido que tem, mano. Não mais troll. Ó o meu, vai, ó. Isso aqui é espécie rara, ó. Tá sim, espéjoso. Opa, não tem bola, mano. Oi, já não tem mais nada, não. É, nós tá aqui só fazendo o que aqui? É, tem um grato ali. Bora lá, piscina. Opa, pera aí. Eu quero... É, eu vi bomba ali. É, lança ou é bomba, mano? Pô, mano. Eu tô sem munição de AR, cara. Se tiver que ter menos um, aí eu já... Pega aqui 30, a gente pega 30 aqui, ó. Mano, eu tô sem tudo, velho. Não, não. Pega 60. Aqui, ó. Traz de tudo. E tu tinha quatro? Ó, chamaram o drop ali, ó. Chamaram o drop ali, ó. Onde nós estávamos, mano? Nós estávamos ali, velho. Vou esperar ele vir pra cá. Vai querer ser aquele último? Ah, vamos pegar o cara, mano. Nós tá... O Ant, vai arrumar treta? Vai arrumar treta? Não sei, ele não morreu. Não, mas vamos lá. Onde? 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 O cara tá correndo aqui, ó. Ah, mano. O cara que for buscar a K-drop, ele vai morrer. E aí, Lu, lindona? E aí, Lu, lindona? Desumilde. Desumilde. Essa foto aí, Lu, gostei, hein, Lu. Anda, beijita. Não tem nem graça. Beijita. Eu sei que tinha AWM aqui, mas, né, não. Não tira esse arbusto. Vamos lá. Ué, desumilde, tu, hein, Adi? Você me deu as balas. Se não tivesse me dado as balas, não tinha matado os três, né? Já parou pra pensar nisso? E aí, ó, Pepeu? Ó, tem 4x ali no loot, ali. Ó, Pepeu. Espanta, mano. O 4x não cairia bem, hein? Fazer 4x. É ali, ó, tá ali no loot, ali, ó. Já peguei. Tô com 2x. Outro, já peguei. Ótimo. Nossa senhora, mano. É, daqui é Nightmare. Aqui é Nightmare. Não pega nem graça. Agora tá humilhado, filho. Não, eu humilhei os caras tudinho pra ele. Não, eu só tirei no lado, já deu um kill. Eu falei, ó, não entendi, foi nada. Eu não cheguei a meia tanto, quase que bugou tudo, de nada. Eu não tava sem skin, que eu não... Eu dei um tiro nele, ele morreu. É esse mesmo. Eu morri, hein? Só via correndo e eu tava tirando o outro. Veio só, um tum, morreu. Eita! É, hack, sacanama. Não, 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 não. Olha os caras aqui na frente. Mas vai ter que passar por aqui. Olha aqui. É carro, é carro. Ah, mano, esse carro é na mão de nada, tá? Calma, calma. Aí tá muito, meu Deus, cara. Tá aguda. Caralho, borracha. Que que não, sabe? Vamos pegar o que tá aqui primeiro, ó. Com os caras. Mata que eu tô chegando. Esquece. Cadê? Matou? Caralho, eu quero bugadão, ó. Toda noite eu vou ficar travando. Matou o cara? Tem um cara lá na Catatoya, lá. Tem dois. Tem dois na Catatoya. Agora vai ter seis. Mas eu tenho que passar por ali. Não, eu vou pegar uns kit depois. Eu tô achando isso. Tô com oito kit aqui, mano. Que que você me falou? Eu tô com quatro. Pô, eu tô com três. Ah, eu tô com a fogueira aqui, mano. Ah, cara, eu te apelar no morrão, lá. Eu tô vendo o cara ali, já. Onde? Já não. Ah, pega aqui. Mano, eu vou usar a fogueira aqui, ó. Tem cara aqui, ó. A fogueira pra mim é uma das coisas mais importantes no squad, mano. Ajuda demais. Cadê o cara? Se usarem a ideia, né, que squad... Tá, que isso aí sim. ...vão jogar assim. Olha lá, olha lá, sai, sai, sai. Vamos, cadão, vai, já corre. Olha lá, mano. Tá me agaço, me agaço. Coitado, o bicho deve estar chorando demais, né. Deve estar lá. Ah, dá um cuidado. É um tiro, morre, Slack. Fala, louco, morreu. É, dá um bem, babuco, filho. Tá, Slack, aqui, ó. Ele morreu direto, mano. Não, 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 tá aqui. Não, 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 não. Não, 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 não Eu só quero usar meu lança. Olha o gelo onde vai parar. Caralho, nas outras duas eu carreguei e nessa eu não tive que fazer. Olha vai, deixa muito bom nesse bug. É, não me diga. Esse cara vai sair lá de trás, bem lá de trás. Essa bala vai ser a bala da misericórdia. Bala de lança. Vamos matar na panela hoje. É, vamos na panela. Tô de panela também. Aí o cara vem com lança e PÁ matando as duas. Vou esperar a C ficar bem pequenininha. Vou jogar as nades até para o alto. Acho que eu peguei um leninho. Agora sai. Ele deve estar de para baixo antes, ó. Tô vendo. Ah, eu não vou falar antes. Ai pai, eu vou matar. Não, fala. Não mata não, porra. Achei, achei. Entra na frente. Não, não. Eu acertei. Eu acertei, só que na hora que eu vi. Caralho. Os caras roubaram os kills tudo, velho. Vamos, roubaram as kills tudo O Alex, o Alex nessa rodada Roubou todos os kills Não, não Ele roubou os quadros inteiros Pro SP é que é tchau Pra inveja é tchau, tchau Foi, já foi Pro SP é que é tchau Pra inveja Tá ligado, né? Vai Já foi, foi, foi Bye, bye